Oi, bem-vindos ao canal. Veja nesse tutorial como fazer um flyer no formato de bolha pelo celular. Durante o vídeo mostro todo o passo a passo. Antes, eu gostaria de te pedir que se inscreva no canal, deixe o like e ative as notificações. Já são centenas de tutoriais gratuitos aqui no canal. Abra o aplicativo PixArt e toque neste botão de pesquisar. Vá na aba imagens. Pesquise por Yabai, fundo, bolha. Escolha essa imagem que preparei para esse vídeo. Toque aqui para usar essa imagem. Vá na ferramenta de adicionar foto. Escolha a foto da pessoa. Vá na ferramenta borracha. Toque na opção pessoa para o aplicativo remover o fundo da foto. Use as ferramentas apagar e restaurar para aprimorar o recorte. Toque aqui para duplicar a imagem da tela. Coloque ela perfeitamente em cima da primeira foto. Coloque ela perfeitamente em cima da primeira foto. Vá na ferramenta efeitos. Categoria, artístico. Aplique o efeito, esboço 2. A segunda cor vou deixar azul. Veja os outros ajustes que fiz. Agora vá na ferramenta mesclar. Altere para o modo adicionar. Fiz isso para deixar a imagem da pessoa combinando um pouco mais com as outras imagens. Vá na ferramenta de adicionar foto. Vou adicionar agora um texto que criei no site, Texto Estúdio. Se você tiver um QR Code, use a ferramenta de adicionar foto para adicioná-la. Vá na ferramenta Texto. Adicione todos os textos necessários. Vá na ferramenta Sticker. Pesquise por, Yabai, bolha. Escolha essa imagem. Vá na ferramenta Mesclar. Altere para o modo Tela. Use a ferramenta Borracha para remover partes dessa imagem. Toque aqui para salvar sua imagem. A seguir vou finalizar a arte no aplicativo Lightroom. Através desse aplicativo é possível fazer ajustes importantes nas suas artes e fotos. Se você quiser, no meu Insta, Yabai Presets, tem centenas de filtros disponíveis para usar nesse aplicativo. Tchau. 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 Espero ter ajudado. Me ajude deixando o like e se inscrevendo no canal. Compartilhe esse vídeo, pode ser que ajude outras pessoas também. Confira os outros vídeos aqui do canal. Valeu, tchau!